Maiole, maionese de alho, só que a alho é muito mais chique de falar, vai aprender e é maravilhosa. Separa a clara da gema, só vou usar gema. Pode usar o ouvideiro? Pode, mas eu não quero. Gema, alho, dor dente, porque é maionese de alho. Mostarda, qual mostarda que você tiver em casa, cara? Pode botar uma quantidade razoável. O que mais que a gente quer aqui? A gente quer uma acidez, só um tiquinho de limão assim, espremidinho assim. Molho inglês, um chablau, dois chablaus. Sal e pimentinha. Já coloco aqui um pouquinho de azeite. Vou bater no mixer, mas você pode usar o liquidificador. Já misturou isso aqui tudo? Você vai entrar com óleo. Óleo em fio. Continua batendo e vai colocando óleo aos poucos. O liquidificador é super fácil. Só deixar o liquidificador batendo e vai colocando óleo por cima. Aqui no mixer também, mixer batendo e vai colocando de lado. Não, olha aí, sério, olha essa textura. Cada dia que eu faço a maionese, ela fica melhor. Toda vez que eu faço maionese, tem sempre uma galera meio perdida que fala Nossa, essa quantidade de óleo. Maionese é óleo. Mas essa aqui também é alho. Também é mostarda. Molho inglês. Essa aqui é a delícia. Mas sim, é óleo. E aqui tá a sua maionese. Maravilhosa. Maionese não. Ai, olha aí. Pra ser chique. E o que? Não recomendo comer maionese pura não. Isso aqui num pãozinho. Uma batata frita. Uma paella. Um qualquer coisa. Isso aqui tá maravilhoso. Uma sardinha frita. Faz em casa, bota na geladeira. E eu recomendo depois se fizer a primeira vez. Você vai ter que fazer toda semana. Porque sua companheira, o seu companheiro vai detonar isso aqui que nem a Renata faz com a minha toda semana. É simples, mas é uma receita muito boa.